Olá meu Nordeste querido, como é bom estar novamente com vocês começando mais um Papo de Fogão. Hoje estamos aqui de volta a Cabaceiras e vamos aqui fazer uma refeição, um prato especial para o Dia dos Pares. E o nosso amigo aqui Samuel, tudo bom meu querido? Tudo na paz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. A pousada sempre à sua disposição. Gente, nós estamos aqui hoje gravando na pousada Matuto Sonhador, aqui no meio do Cariri da Paraíba, né? Aqui a pousada, depois vocês vão ver aí o vídeo da pousada que é realmente maravilhosa. E você vai preparar o que para a gente hoje? Hoje a gente vai preparar a paella nordestina. Como é que essa paella leva o que? Ela leva carne de sol, girimum, pimentões coloridos, cebola roxa, manteiga da terra e uma pimentinha de cheiro. Olha, você querendo essa receita, pega aí o seu celular, abre a câmera, está vendo esse QR Code aqui? Você vai, bota aqui no QR Code que você vai cair exatamente na receita que ele está preparando. Aproveita, vai lá, segue a gente. Gente, a gente precisa ir, vocês aí, Ceará, Lagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e todos os estados que estão vendo a gente através do YouTube, né? E depois vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva também no canal, tá? Precisamos da ajuda, vai lá, compartilhe, curta, comente e ajuda a gente a continuar fazendo aqui esse programa para vocês. Vamos lá? Como é que é esse prato aí, meu querido? Esse prato eu vou começar fazendo a fritura da carne. É isso que é para poder a gente começar. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Como é que você entrou na gastronomia? Rapaz, a minha história na gastronomia, ela foi através de um prato, foi uma tragédia. Foi quando perdi meu pai e à época minha mãe surtou. E dos 12 aos 15 anos a gente ficou sem a presença da figura de mãe dentro de casa. Eu tinha 12 anos à época, minha irmã mais velha tinha 15, minha irmã mais velha já estava casada, não morava com a gente. Tinha um ano de 11, um de 9, um de 8 e um ano de 2. Caramba! Então assim, a gente foi se ajudando. E aí você teve que ir para a cozinha para poder... Ir para a cozinha, para cozinhar para a gente. E a minha mãe, ela ensinou a todos, todos os filhos a cozinhar, para a gente não ficar dependendo de ninguém. Diz que pelo menos a gente cozinha, a gente fome não passava. E graças a Deus, herdei isso dela. Porque minha mãe, ela... Hoje, se você olhar para ela, você diz, essa mulher nunca soltou na vida, não. Está com 76 anos, dona Odete. Imagina, essa ruma de menino, de uma hora para outra, ficar sozinha para cuidar de vocês tudo. Foi. Não deve ter sido fácil, não. E assim, me apaixonei pela cozinha. Me apaixonei, fui procurar trabalhar em outras áreas, mas a cozinha me chamava. Entendi. Então, eu fui passear a fazer cursos. Então, eu fiz no Senac, eu fiz o curso de padeiro, pasteleiro, confeiteiro e bolos decorados. Entendi. No Senac, eu fiz o de forno e fogão e salgados finos e doces. Salgados finos e doces finos também. Nós vamos agora dar um pulinho, bem ali, em Fortaleza. É a nossa dica rápida de hoje. Então, aí já é uma outra coisa para você fazer aí para o seu dia dos pais. Depois, nós vamos com nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. A dica rápida de hoje, gente, vai ser preparada aqui pelo Chef Brutz. Aqui de Fortaleza. Tudo bom, meu querido? Alegria, hein, irmão? Também. De novo, faz tempo, né? Faz tempo já, né? É. Você vai preparar o que para a gente hoje? Rapaz, é tão simples, tão rápido que a gente precisa conversar um pouquinho porque vai ser mais rápido do que a dica rápida. Vou explicar. É um frozen de tangerina que é muito simples de fazer. Preste bem atenção. Você vai ter duas medidas aqui que é bem fácil da gente poder entender. Uma delas é, a gente vai encher um copo de gelo, ou seja, então você não vai errar por quê? Porque aonde você for servir é exatamente a quantidade de gelo que você tem que ter, tá bom? Então a gente vai aqui encher ele de gelo, tá vendo? Completei aqui. Passou um pouquinho, combinado? A gente vai pegar aqui uma polpa de tangerina já adoçada. De quem? Pomar, né? Da polpa. Meu patrocinador, a gente tem que falar do polvo, né? Rapaz, também para poder. É, certo. Então é o seguinte, ó. O litificador já aqui do lado, a gente já vai começar. Tirando a tampa. Você vai usar uma... Tudo é um para um, tá? Nesse caso, como eu quero fazer melhor ainda, se você tiver desejar, a gente vai fazer com duas, na verdade aqui dessa vez eu vou fazer com duas, tá? Aí vai do gosto de cada um, é isso? Ou então da economia, né? Se quiser guardar, mas aqui com dois vai ficar simplesmente sensacional. E eu vou agora colocar nosso gelo aqui e na teoria a gente vai colocar duas medidas de bólica, como se fosse, tá? Se fosse dois shots, né? Dois shots. Então os dois shots aqui, como tem pouco, eu vou fazer um shot. Meio, 35.3, 80, 14, e tal, e não sei o que. Tá bom, homem, quem vai tomar isso sou eu. Ah, meu Deus do céu. Eu tô fazendo é pra mim, rapaz. Ah, tá certo. Olha aí, acabou aqui. E pra você ver como é que é. Fechar aqui, vamos organizar o espaço. Vem pra cá, essa faca aqui não precisa, o copinho tá aqui. E agora é o quê? Vamos rezar por ele ficar do oficina na pia. É duro. Vamos lá. Olha! Eu vou! Pronto. Literalmente, quão mais frozen sua polpa tiver, mais frozen vai ficar. Mas olha aqui o resultado. Coisa linda. Entenderam? Então aqui a gente finaliza o nosso frozen de tangerina. Boa demais. Sobrou um pouquinho pra ti aqui. Boa. É pra mim, né? Pessoal, nós estamos gravando aqui hoje no Espaço Edil Costa. Foi por isso que ele tava malhando aqui de Edil do Lificador, né não? Espaço Edil Costa não, minha casa. É, né? Aqui é onde eu fiz meus primeiros cursos, aqui é o lugar que eu não tô em casa não. Aqui é a minha casa, é diferente, Edil é um irmão. Vou lá. É pra você, é brincadeira. Estão servidos. Agora, lembrando o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, menor de 18, deixa completar os 18, aí você pode beber. E, ó, nada de beber se for dirigir, tá? Se beber, não dirige. Olha, aqui mesmo pra mim, é bom de verdade. Rapaz, eu achei que a vodka ia ficar bem... O problema é esse. Tá ótimo. Tá ótimo. Amigo, obrigado, viu? Obrigado a você. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui direto de Cabaceiras, da pousada Matuto Sonhador. Cabaceiras é a Hollywood Nordestina. E estamos aqui com o chefe Samuel, que tá preparando uma paella nordestina, que é muito fácil de fazer. Aqui ele já colocou carne de sol, manteiga da terra, pimenta de cheiro. Pronto. Vamos lá? Gente, esse aqui é o programa do Dia dos Pais, certo? Você faz esse prato aqui, é um prato único, você só vai sujar uma panela, tá? Então, você tem condições de fazer esse prato aí em casa pra poder homenagear aí o seu pai, né? Aí, vamos lá. Agora você tá botando aí o arroz, é um arroz arbóreo. Ele tá fazendo toda uma técnica de cruz, né? Pro arroz. Mas diga aí, pra que é essa técnica aí? Na verdade, é o seguinte, Reza Lenda, né? Como diz o povo lá do interior, lá do Rio Grande do Norte, Reza Lêndia. Reza Lêndia. Reza Lêndia. Reza Lêndia, exatamente. Que isso aqui é um prato espanhol, na região de Valência. Então, Reza Lenda aqui é o seguinte, né? Que os caçadores eram os pratos que eles faziam no meio da floresta. Eles faziam um formato de cruz assim, em relação a eles pedindo proteção para que ele desse sucesso à caça. A oia. Tá entendendo? Mas, assim, a verdade, a verdade em relação à cruz que se faz, é quando você vai colocar o líquido e ele vai espalhando e vai abrindo melhor do que você colocar ali ao todo. Maravilha. Vamos lá, vamos continuar. Então, a paelha, a paelha, você tem, eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano são 40, 50, são, não sei quantos tipos de paelha diferente. Você está colocando o que aí agora? Isso aqui é um caldo de legumes com um vinho branco. Certo. Já preparado, né? Tá. Então, aqui vai ser feita a coxão do arroz. Do arroz, certo. Gente, e esse caldo de legumes, o que é que você colocou tanto nele? Coloquei cenoura, batata, abobrinha e sal. Certo. E aí deixa, deixa cozinhar. Deixa cozinhar. E o vinho também, que é para poder fazer a função da acidez. Ô Samuel, me diga uma coisa. Eu soube aqui nos bastidores uma história do filho do padre. Como é que é essa história, hein? Me conta aí. Me conta aí esse negócio direitinho aí, vai. Rapaz, isso aí foi uma coisa bem engraçada. Eu, na época, trabalhava com o chefe do compadre, o compadre João. Com o compadre João, de Campina Grande. De Campina Grande. É. A gente gravou recentemente com ele os programas de São João. Dá uma olhada lá também que vocês vão ver aí com o compadre. E nesse dia, o G.C. Quirino, ele optou pela paisagem lá da casa do compadre. Para gravar o DVD dele. E eu estava como um dos responsáveis para servir o buffet. Então, eu escutei quando o G.C. Quirino estava dizendo que tinha estudado no colégio Pio 11, em Campina Grande, e tinha sido aluno de Padre Amir de Viana Corrêa, que era professor, diretor da escola e fundador da escola do Pio 11, em Campina Grande. E ele era o professor de latim. Eu escutei aquilo e guardei na minha cabeça, né? Quando terminou a filmagem, eu fui quietar, fui tirar foto com ele, pedi um autógrafo, fiz esse negócio e falei para ele, G.C., eu escutei que você disse que estudou no colégio Pio 11, foi aluno do Padre Amir de Viana. Aí, eu disse, oi, por quê? Eu disse, rapaz, minha mãe foi casada com o Padre Amir de Viana. Como é? Foi, minha mãe foi casada com o Padre Amir de Viana Corrêa. E ele disse, você é filho do padre? Eu disse, não, sou filho do sacristão. Aí, ele foi que ficou doido. Ele disse, agora não estou entendendo mais nada. Exatamente. Eu disse, não, exatamente, vou lhe contar a história. Então, foi o que aconteceu. Em 1963, o Padre Amir conheceu minha mãe e se apaixonou por ela. Então, dessa paixão, surgiu meu irmão, né? Que na mesma época, isso em 1963, e ele automaticamente deixou de celebrar a missa. Solicitou a desordenação ao Vaticano para poder deixar de ser padre, para poder casar com minha mãe, né? E isso só veio chegar sete anos depois. Isso foi em 1970. Quando chegou a desordenação, casou com minha mãe e minha mãe ficou grávida novamente. Só que em 1970, em agosto de 1970, o Padre Amir faleceu. E minha irmã mais velha nasceu em dezembro, quer dizer, ele não conheceu o pai, né? Em 1972, minha mãe casou com meu pai, que meu pai era por filho e sacristão do Padre Amir. Minha nossa senhora. Depois eu vou pedir para você me explicar de novo esse negócio, porque já deu um nó no meu juízo. Viu? Que, inclusive, para acompanhar essa paelhazinha, vamos numa cervejinha, né, depois? Com certeza. Daqui a pouco a gente vai comer uma cervejinha. Pessoal, eu queria que vocês agora assistissem um vídeo para mostrar, que a gente vai mostrar aqui um pouquinho de cabaceiras para vocês, tá? Essa cidade maravilhosa que vale a pena vocês conhecerem. Tchau, 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 tchau. E aí? É legal, não é? Venham conhecer, vale a pena. Cabaceiras tem, assim, lugares fantásticos, lugares maravilhosos. Tem o guia aqui, Noberto, que é o guia aqui, acho que é o principal guia daqui de Cabaceiras, que conhece tudo. Você vai contar, ele vai contar para você toda a história da cidade, das gravações. É bem legal. E aqui, já está, aqui é só o ponto do arroz. Depois você vai fazer o quê? Depois eu vou acrescentar a cebola e os pimentões, para também eles ficarem da sabor ao arroz. Então, já já a gente vai colocar. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos dar uma organizada aqui, certo? Daqui a pouco a gente... Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje aqui, diretamente de Cabaceiras, a Hollywood Nordestina, preparando uma receita para você fazer aí para o Dia dos Pais, que é uma paelha nordestina. Aqui já tem carne de sol, o arroz. Aqui já, gente, é a mágica da televisão. Aqui ele já está pronto, né? Já está pronto. Claro que teve todo um tempo de preparo. Vocês querendo a receita, que aí vocês vão ver o tempo que precisa. Abre a câmera do seu celular, está vendo aqui esse QR Code. Você vai cair exatamente na receita que ele está preparando. Aproveita, vai lá e segue a gente no Instagram. Depois corre lá no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal. Tem sempre muitas receitas boas lá. Vamos lá? Aqui você já está... Aqui a pimenta de cheiro, o que mais? Pimenta de cheiro, manteiga da terra e a carne de sol. O arroz e o caldo de legumes. Certo. Certo? Então agora eu vou acrescentar o vinho branco seco. Ok. Gente, tem que ser seco, tá? Não coloque o vinho doce não, pelas caridades. Então, vamos acrescentar agora os pimentões. Certo. Os pimentões, geralmente, eu coloco mais a questão para dar uma adocicada. Quebrar mais a questão do salgado. Certo. Porque a carne de sol, como é uma carne salgada, e a gente não faz o escaldo dela, então você pode ter observado que eu não usei sal. Não, até agora não. Nem vou usar. É o próprio sal da carne. Isso aí. Então aqui ela vai incorporar e dar o sabor. Vamos colocar também a cebola roxa, que também é deliciosa. É saborosíssima. É saborosíssima. E vocês viram que ele colocou menos pimentão verde, né? Porque o pimentão verde, ele é um pouco mais indigesto. Se você quiser, até para facilitar, você pode, a digestão, você pode tirar a pele dele para... Não é isso? Isso. Exatamente. Eu vou botando para cá, certo? Para ir organizando aqui a nossa mesa plástica. Amigo, vamos lá tomar um prato desse. Puxa uma cervejinha. Não é não? Com certeza. Uma cervejinha, uma cachaçinha. Ô, rapaz, é bom demais. É o meio da pipoca. Oi. Gente, vocês estão vendo aqui, né? Olha, se beber, não dirija, tá? Não vale a pena. E você menor de 18 anos, deixa completar 18. Aí você pode beber, tá certo? Vamos lá, meu querido? Vamos lá. Agora é esperar secar. Certo. E vamos acrescentar o jirimum grelhado. Certo, você já grelhou esse... Já grelhei. Certo. O jirimum. Então, aqui a gente vai só dando belezura. Um toque. Um toquezinho. Um toquezinho, exatamente. Aí o toque do chefe. Exato. Então, gente, enquanto ele está montando aqui, eu quero que vocês conheçam a pousada que nós estamos gravando aqui, a Matudo Sonhador. Olha só que pousada linda e, ó, de charme. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram da pousada? Bonita, né? E aqui nossa paella já está... Finalizada. Já está finalizada. Ainda não. Ainda não, né? Finalizar agora. E é um queijinho de coelho que não pode deixar de fazer parte. Faz parte, faz parte, né? Exatamente. Da paella nordestina. Prontinho? Prontinho. Podemos comer? Com certeza. Pronto. Vamos organizar aqui as coisas e agora vamos para a melhor parte. Chegamos agora na melhor parte, né? Exatamente. Vamos provar? Vamos comer? Vamos, Chess. Você me serve? Com certeza. Eita. Eita. Pronto. Tá bom. Obrigado. Você estava falando... Como é que é o negócio aqui da pousada que você falou? É por isso que eu digo que a pousada Matudo Sonhador é cagado e cuspido paisagem de interior. Eita, é bom demais. Realmente, aqui, gente, é o interior realmente literal, né? E os pratos todos, eles são voltados para a comida, né? Regional. Regional. Exatamente. Vamos lá? Vamos provar? Vamos provar. Vamos. Esse prato para você fazer aí para o Dia dos Pais. Você não colocou sal nenhum. Hum. Gente, está muito saborosa. Então, realmente, se você tiver a carne de sol, ela bem salgada, você não tiver tirado o sal, não precisa. Hum. Gente, antes de encerrar, eu quero fazer uma homenagem a todos os pais. Eu sou pai de três filhos meus e mais dois que não são meus, mas são como meus filhos. Ou seja, são cinco. E eu tenho muito orgulho de ser pai. E espero que você, pai, que esteja assistindo, tenha orgulho de ser pai também. E você, filho, infelizmente, eu e Samuel já perdemos os nossos pais. O meu pai, o seu pai foi com quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade. Você tinha 12 anos e ele tinha quantos? 40. 40. O meu eu perdi com 57. E eu sinto muita falta dele. Eu sinto muita falta de poder dar um abraço no meu pai, poder ter as conversas que a gente tinha. Porque eu, depois que eu fui pai, a gente passa a ter uma outra visão. O maior trabalho da gente é prover a vida dos filhos. É poder dar o melhor pra eles. E eu acho que todo pai, a partir do momento que é pai, ele faz isso. Muda a vida de todo mundo. Então, você que tem pai, aproveite. Dê um abraço nele, dê um beijo. Diz que ama. Porque, infelizmente, nessa pandemia, que graças a Deus, parece que passou. A gente perdeu muita gente querida. Você pode ter perdido seu pai. Mas se ele estiver aí com você, ou estiver distante, faça uma ligação. Dê um abraço no seu pai. Aproveite. A vida é curta. A gente não sabe quando é que nós vamos estar com eles. Até quando. Então, desejo a vocês um feliz dia dos pais. Com muito amor. Pra você, pai batalhador. Pra você, pai trabalhador. Pra você, pai. Aquele pai que é mãe também. Aquele que cuida dos filhos e da sua família. Feliz dia dos pais pra todos nós. Amigo, quero lhe agradecer. Coração. Agradecer a Sejiano e a Thalita. Por estarem recebendo a gente aqui. Na pousada Matudo Sonhador. No Cariri da Paraíba. Certo? Venham conhecer aqui Cabaceiras. E venham se hospedar aqui na pousada Matudo Sonhador. Amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Você sabe que a casa aqui é sua também. Com certeza. Vamos comer. Vamos comer que tá bom demais. Tá bom demais. Simbora. Bom, eu mandei pegar uma cervejinha aqui pra gente. Pra gente brindar. A todos os pais. Feliz dia dos pais. E semana que vem tem mais Papo de Fugão. Feliz dia dos pais. Rapaz, eu também. Tô quase rodando também. As quatro ou cinco lapadas de cachaça, eu também já tô molinho, molinho. Que isso aqui é um prato. É um prato espanhol. Da região de Vicência. Fazem... Vicência ou Valência? Valência. Valência. Pode. Vicência ou Vicência. Vai pro Z. Vai pro Z. Eu queria um takezinho depois, Fernando. É só aqui e aí filma no fundo daquele... Quando a gente estiver junto aqui. Fernando sou eu, tá? É, mudo meu não vai do meu ser. Ah, é, mudo meu não vai do meu ser. É, mudo meu não vai do meu ser. É, mudo meu não vai do meu ser. Ah, mudo meu não vai do meu ser. Mano é, eu acho. Pachão. Vamo lá. Esmalho. Esqueci de... Deve vestir direito. Legenda Adriana Zanotto